Agora que a gente fez isso, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para dentro do Power Query. Para mim voltar para dentro do Power Query, eu posso vir aqui pela conexão. Então, eu clico aqui, ó, com o lado direito, e editar. E ele vai me voltar no Power Query. Então, aqui eu vou mudar o nome de novo, porque eu esqueci do negócio. Então, aqui, ó. Né? Em. Linhas. Por que isso? Vocês vão entender. Eu não quero montar agora uma coluna com um evento e uma outra coluna com valor. Então, para isso, eu vou ter que estar duplicando as minhas colunas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar para o lado direito do mouse e vou mandar ele duplicar. Agora, eu vou vir aqui e vou renomear isso aqui para evento. Ok? Se ela é evento, presta atenção. Se ela é evento, eu vou filtrar. Eu vou colocar um filtro aqui, evento. Ok? Então, eu tenho o evento. Agora, eu vou duplicar novamente. E agora, essa aqui, ela vai ser a final. Tá? Então, essa vai ser a tratada. Por que que essa vai ser a tratada? Porque nessa aqui, a gente vai criar a jogada. Tá? Então, aqui a gente vai substituir o filtro de evento por valor. E agora, aqui a gente vai fazer uma mesclagem. Então, aqui dentro, por isso que é importante ter a chave. Porque agora eu quero trazer o evento aqui. O valor eu já tenho, eu quero o evento. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em mesclar. Ele vai me abrir o arquivo que eu estou. Tá aqui o nome dele, ó. FF tratada. E eu quero buscar, eu quero mesclar isso aqui com o que? Eu quero mesclar isso aqui com o evento. Tá? E agora, aqui, a gente vai ter que ir fazendo chaveamentos. Tá? Então, o chaveamento que eu vou usar é esse com esse. Ele já vai me dar um resultado aqui embaixo. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Tá vendo? Então, eu estou chaveando tudo. Ou seja, eu estou... Esse com esse. Esse com esse. E esse com esse. Então, o que eu fiz aqui? Eu montei uma chave e eu linkei. Então, ele vai verificar dentro das duas tabelas. Se esses campos, ele vai montar uma chave. Então, ele vai verificar se esses campos que eu montei lá em cima é igual ao outro. É. Então, o que eu vou trazer? Eu vou trazer o valor. Estou esperando ele montar aqui. Porque essa tabela ficou gigante. Ela deve ter mais de 5 milhões de linhas. Tá? Então, por isso que ele vai demorar um pouco aqui. Tá? Mas é o trabalho comum de um Power Query. Tá? Se você fosse trabalhar com isso dentro do Excel, você não conseguiria. Por isso, você tem a ferramenta Power Query. Que é onde você não tem limitação de quantidade de linhas para trabalhar. Só que na hora de você descarregar para o Excel, aí você não vai conseguir. Então, você vai ter que fazer filtros aqui dentro antes de descarregar para o Excel. Tá? É por isso que ele é importante você montar dessa forma. Então, ele demora um pouco a verificação. Porque ele vai estar conciliando aqui. Então, como são muitas linhas, ele vai demorar um pouco. Então, é natural esse processo. Ele acabou de concluir. E aqui a gente já tem, ó. A seleção corresponde exatamente a quantidade de linhas de uma tabela com a outra. Isso é muito importante. Se aqui tiver valor diferente, você tem chaveamento coisas que não estão batendo com a outra tabela. Com a tua chave. Tá? Então, alguma coisa não está correspondendo. No nosso caso, aqui está correspondendo perfeitamente. Então, beleza. Feito isso, eu vou dar um OK. E agora, ele vai me trazer a tabela para cá. Ele juntou a tabela. Tá vendo? Então, ele trouxe aqui a tabela. E aí, eu tenho esses dois botãozinhos aqui. Que quando eu clicar aqui, ele vai me mostrar os campos que eu tenho nessa tabela. Porém, dessa tabela, a única coisa que me interessa é o quê? O valor. Por que o valor? Porque o valor daqui é o evento. Então, eu quero que ele traga para mim aqui só o evento. Porque é o que me interessa. E eu vou trazer o evento aqui para dentro. Novamente, ele demora um pouco. Porque ele vai reorganizar. Ele vai alinhar. Colocar linha por linha. Normal. O processo é totalmente normal. Só que assim. Uma única vez que você vai fazer isso na vida. Depois que você fez. Os arquivos tem que estar com as mesmas colunações. Tudo direitinho. É só jogar dentro da pasta e mandar para sumir. É assim que o Power Query trabalha. Então, isso facilita demais o serviço. Facilita demais a sua produtividade. Você tem um ganho gigante aí com todo esse processo. Mas é um processo normal. Um pouco demorado. Mas porque você tem duas mil e poucas linhas. Dois milhões e pouco. Esses dois milhões e pouco. Vai continuar com dois milhões e pouco. Porque ele vai colocar só mais uma coluna. Então, no arquivo principal. Por exemplo, esse arquivo aqui. O terceiro arquivo em linha. Esse arquivo tem quatro milhões e poucas linhas. Aí, o que ele fez? Quando a gente dividiu aqui. Ele fez metade. Aí, agora. Aqui, ele fez outro de metade. Então, olhando aí a grosso modo. Aqui, a gente tem 66 milhões de linhas. 76 mil linhas. Agora. Aqui, a gente tem quatro milhões e pouco. Aqui, a gente já tem mais dois milhões e pouco. E aqui, mais dois milhões e pouco. Então, a gente já está com um banco de dados gigante. Massivo. Isso aqui demora um pouco. Aí, vai depender do processamento da sua máquina, etc. Tá? Mas, é um processo. É uma coisa normal. É assim que ele funciona. E é o que eu falei. É uma única vez que você vai fazer. Eu estou falando aqui sem parar. Tem que enrolar para ver se ele vai mais rápido. Mas, não está tendo jeito. Então, vamos esperar um pouquinho. Então, ele concluiu. Aí, está aqui. Agora, eu vou alterar esse nome aqui. Para evento. Tá? Então, assim. A gente está tratando isso aqui. Ele vai ficando aqui do lado. Marcar tudo o que eu estou fazendo. Então, o evento, eu vou trazer ele para cá. Quero que o evento fique aqui. Antes do valor. Tá? Aí, eu tenho o tipo. Evento. Aqui, eu posso matar essa chave. Não me interessa mais. Já usei para o que eu queria. E agora, eu vou criar novamente uma outra conexão. Então, eu vou vir aqui. Fechar e carregar para. E eu vou criar uma nova conexão. Tá? Então, eu criei uma nova conexão. Ficha tratada. Só que essa ficha aqui. Se eu tentar descarregar agora. Para dentro do Excel. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque ela está com muitas informações aqui. Na próxima aula, eu vou ensinar a juntar uma outra tabela. Onde a gente vai juntar mais informação nessa tabelinha aqui. E aí, depois a gente vai descer. E aí, a gente vai começar a fazer extração desses valores. Tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula.